Como vai? Seja bem-vindo ao vigésimo terceiro dia de leitura da Bíblia no mês de março. Que possamos entrar na presença de Deus nesse momento, pedindo a Ele a sabedoria para compreender suas palavras. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramatain Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do senhor, Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, por isso chorava, e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, e sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do senhor. Ela pois com amargura de alma, orou ao senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deles um filho homem, ao senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o senhor, Eli observou a sua boca. Por quanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tua embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o senhor, e voltaram, e chegaram a sua casa, em Ramá, e Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o senhor se lembrou dela. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu. Mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o senhor, e lá fique para sempre. E Eucana seu marido lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou-o consigo, com três bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e levou-o à casa do senhor, em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a ele. E disse ela, Ah meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao senhor. Por este menino orava eu, e o senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao senhor foi pedido, e adorou ali ao senhor. 1 Samuel capítulo 2. Então orou Ana, e disse, O meu coração exulta ao senhor, o meu poder está exaltado no senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram singidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéreo deu à luz sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. levantados, desde os céus trovejará sobre eles. O senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao senhor, perante o sacerdote Eli. Eram porém os filhos de Eli e filhos de Belial, não conheciam ao senhor. Por quanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, com um garfo de três dentes em sua mão, e enfiavam na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para te quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia, não, agora as de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o senhor, por quanto os homens desprezavam a oferta do senhor. Porém Samuel ministrava perante o senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe atrasia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ele abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia, o senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do senhor. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazestais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazest transgredir o povo do senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a ele, e disse-lhe, assim diz o senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber. O que acontecerá a teus dois filhos, a Ófine e a Finéas? Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu pão ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Chegamos ao final do texto reservado para a nossa leitura hoje. Venha também acompanhar nosso devocional, onde buscamos compreender mais da palavra de Deus. Nos vemos lá!